Ainda com muitas dores, o tenente Alexandre Moacir tenta seguir a vida, só que agora se recuperando em casa. Mais de 12 dias após o acidente, o policial diz que ainda lembra bem o momento que tudo aconteceu. Eu vi um veículo em alta velocidade, ele não reduziu, e ela foi para o canteiro central, subiu ao canteiro central, e o outro policial que estava mais à frente, eu falei com ele, gritei com ele, ele conseguiu se desviar. Do veículo, e ela mudou a rota dela de direção, voltando para dentro da via. Nesse momento eu estava correndo já para a minha esquerda, para a calçada, e ela me colheu e me prensou na outra, na viatura que estava posicionada. O policial militar foi atropelado no dia 9 desse mês, durante uma blitz em que trabalhava na Avenida Atlântica, no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. Câmeras de segurança da rua mostram o momento exato do acidente. A equipe do 45º Batalhão da Polícia Militar chegou ao local por volta de 8 horas da noite. Os policiais preparavam os cones e a sinalização da rua para começarem uma fiscalização. Dois policiais que estão no canteiro central notam o carro vindo sem controle. Um dos PMs atravessa a rua e vai em direção a uma viatura, mas é atingido pelo carro. Um outro policial também é atingido, mas não se feriu com gravidade. O acidente aconteceu exatamente aqui nessa avenida, que fica bem na divisa do Buriti Sereno, com o Jardim Nova Esperança, em Aparecida de Goiânia. Os policiais ainda não haviam começado a fiscalização. Eles estavam parados aqui. Nesse exato momento em que um dos policiais nota a presença de uma mulher que entra naquela rotatória em alta velocidade. Os dois policiais conversavam exatamente aqui e um deles, que é a vítima mais afetada com esse acidente, tenta correr para o lado de lá da pista. Isso numa tentativa de se proteger. Por causa do acidente, o policial militar teve que passar por cirurgias na perna. Dado a evolução, que não houve infecção, ele já me operou na quarta-feira e aí foi colocada essa haste de titânio na tíbia. A mulher que provocou o acidente estava embriagada e não teria conseguido reduzir a velocidade do carro. A mulher chegou a ser detida, mas passou por audiência de custódia e foi solta. Já o policial ferido vai ficar muito tempo sem trabalhar e deve passar por um processo lento e doloroso de recuperação. O afastamento é de 180 dias, o maior afastamento que eu já tive até hoje pela polícia e difícil de recuperação. São 60 dias sem poder colocar o pé no chão e de muita paciência. O policial espera que a mulher que bebeu e provocou o acidente repense sobre suas atitudes e aprenda a ter mais responsabilidade no volante. É uma ação que deve ser repensada, que ela coloca em risco a vida dela, das pessoas, se estivesse com ela, não era o caso, mas e das pessoas que também fazem uso da via pública, né? Coloca em risco todo mundo essa mistura entre álcool e volante. Coloca o trabalho das ciências durante a segunda vez. Obrigado.